Oi gente linda da internet, a voz tá quase nada, o vizinho resolveu fazer um serviço de marcenaria, mas eu queria muito gravar um vídeo pra ocupar a minha mente. Tô fazendo esse tapetinho aqui de lápis, um lapisinho cor-terrosa, e deixa eu gravar com o pessoal que eu tô com muita saudade. Só pra avisar pra vocês, não está sendo fácil. Essa questão da pulsoterapia, da radioterapia, tá doendo gente. Noite sem dormir, enjoada, por causa do remédio pra dor, e muita, muita dor na garganta. Muita dor no lugar onde tá sendo feita a rádio, né? Não é bem na garganta, mas tá doendo. E aí, você vai tomar um remédio pra uma coisa, coisa pra outra, e cá estou eu, sem dormir, por causa do remédio da dor, com o enjoo descreimento, por causa deste remédio, e com a dor não acabada, diminuída. Se eu não tomasse esse remédio, a dor ia ser pior. Então, lá vamos nós. E o que a Lídia tá fazendo pra tudo isso? Eu tô costurando, gente. Escutando músicas saudáveis. Eu não leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia. Eu ponho ela em áudio. E assim eu vou, passando o meu dia. E a costura tem sido a minha grande companheira nessas horas. Eu não quero ficar deitada na cama, reclamando da vida, reclamando das coisas. Eu não gosto disso. Então, eu resolvi fazer coisas úteis, ocupar o meu tempo e não deixar que os problemas sejam maiores do que a minha alegria. Então, eu prefiro passar por ele, com dor, com problemas, com isso, aquilo, aquilo, outro. Mas, ocupada, eu não tô infeliz. Eu tô feliz. Vai passar. Tá doendo, mas vai passar. Tô duas noites sem dormir, tô, mas vai passar. Tem uma luz no fim do túnel. E é nela que eu me apego e no meu Deus, que tá me dando forças pra tudo isso. Então, intensifique as suas orações por mim. Porque o vale tá dolorido. E a costura tem sido um grande auxiliar. Pra eu não entrar, vamos dizer assim, com desespero. Porque, gente, é terrível passar a noite em claro. Eu não, de noite eu não vou, venho aqui pra máquina, não. Porque aí o coitado do marido também não vai dormir, né? Nós moramos num apartamento e aí o barulho vai ficar pela casa inteira. Então, o que que a Lídia faz a noite sem dormir? Clama a Deus, conversa com Deus. Assiste até os vídeos das amigas. Nada que um fone de ouvidos. Não deixe os outros silenciosos. Já que a noite tá em clara mesmo, né? E vou ocupando o tempo pra eu não ficar no desespero de não estar sem dormir. Porque o corpo pede sono. O corpo pede pra dormir. O corpo pede descanso. Mas a mente não apaga. E aí, vamos ocupar a mente com outras coisas, né? E é isso que eu tenho feito. De manhã... Levanto, fico imaginando o que que eu vou fazer durante o dia. Pra ocupar a minha mente e não deixar... Porque mente vazia... Nunca vem coisa boa pra ela. Então, eu quero ocupar a minha mente com coisas boas. Hoje, resolvi fazer esse tapetinho aqui. Pra que eu possa... Me sentir útil. E fazer aquilo que eu amo. Eu gosto de costurar, gente. Eu amo costurar. Então, bora costurar. E finalizei o tapetinho lindo. É pedido? Não. Eu estou ocupando o meu... A minha cabeça. Eu não estou deixando... Nem a dor... Nem os outros sintomas tomarem conta de mim. Eu vou é lutando contra... E aí, se termina uma coisa linda dessa... Que esse aqui eu gostei, tá? Não é todos que eu faço que eu gosto, não, gente. Porque tem hora que você não está bem... E as coisas que você faz não ficam boas. Esse daqui ficou top. E esse aqui ficou muito legal. E aí, a gente vai refilando, acertando. Ele bonitinho. Olha só. Que legal. Lápis, pontinha, lapisinho. Eu ainda vou fazer uns negocinho aqui. No rosinha mais claro. Pra ficar diferente. Coloquei no rosinha mais claro. E vou passar só um risquinho nele aqui, na porta dele. Só pra ele ficar... Só pra ele ficar... Um detalhezinho no meio... Do corpo. Como aqui está grosso, eu estou passando devagarzinho. E é só um detalhezinho aqui. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Mas o que é fácil nessa vida? Nada é fácil. Nada é fácil. E é bem claro na Bíblia, falando que no mundo tereis aflições. Mas ele venceu e nos dá força pra vencer também. Muito obrigado a você que está inscrito aqui no canal, que tem me acompanhado. Agradeço sempre a Deus nas minhas orações por você. E vamos seguir em frente, gente. Não deixe que os problemas sejam maiores do que você, não. Problemas sempre existirão. Mas... Vamos vencer a cada dia. Com força, determinação, coragem. Lembre-se, o vale vai passar. Agora, como você vai passar pelo vale, a escolha é sua. Eu prefiro passar por ele sorrindo e agradecendo. Porque no vale eu estou crescendo. Deixa aí seu joinha, hein? Olha que lindo este tapete, gente. Só uns detalhezinhos, num tom mais claro de rosa. E tá aí nosso lápis. Lindo, bonitão. As medidas dele são 50 por 72. Tá? E muito top, muito rápido de fazer. Um grande beijo. Conto com o seu compartilhamento, o seu joinha. E vamos seguir juntos nesta jornada de fé.